Música Histórias não contadas Episódio Balin Senhor em Múria Música Oin terminou de amarrar o pedaço de pergaminho na perna do corvo e o soltou em seguida, vendo-o planar sob o lago do riacho escuro e depois sumir no horizonte, em direção ao norte. Oin estava num dos degraus da escadaria que levava ao passo do chifre. A cascata que descia das montanhas dançava entre as pedras ao seu lado, mergulhando no lago lá embaixo. Era metade da manhã e Oin via a parte da paisagem refletida no lago como um espelho. Por um momento ficou admirando a beleza e calmaria do lugar e a vastidão das terras mais ao longe. As matas de Lothloren como um enorme tapete emaranhado, um céu limpo e azul e o sol fazendo lentamente seu caminho para o oeste. Respirou fundo e desceu as escadas. Estas, ao seu término, encontravam a estrada de pedra que seguia para o leste acompanhando o riacho e terminavam na escadaria que levava ao portão de Múria no sentido oposto. Esta foi a direção que Oin tomou. Cumprimentou os guardas do portão ao chegar e seguiu para dentro. Era agradável entrar em Múria agora. Além de tudo estar limpo e organizado, muitos ornamentos brilhavam nas paredes e as lamparinas preenchiam todos os cantos com luz, fazendo os detalhes em mármore negro e as paredes de pedra lisa refletirem e ampliarem a luz. Pelos corredores, escadarias e salões, o ir e vir dos anãos era constante. Oin passou pelo arco oriental do vigésimo primeiro salão e, em meio ao borburinho de vários anãos, barulho de panelas e de ferramentas sendo manuseadas, e depois de erguer a mão num aceno para Ori, que acenou de volta da extremidade oeste do salão, Oin seguiu para o arco norte, em direção à Câmara de Mazarbul. Balin tinha o olhar de devaneio fixo na parede lateral da Câmara, que agora era seu lar. Ali, fixado na parede, estava o grande e mítico machado de Durin, reluzindo como prata polida, repleto de runas trabalhadas no próprio Mithril. A arma se destacava dos inúmeros artefatos fixados nas paredes. Haviam o encontrado poucos dias depois da reconquista de Moria, e Balin julgava ser este mais um sinal de sorte, e de que Moria finalmente voltaria aos dias gloriosos de Durin, chamado O Imortal. Dele era o machado que levava o seu nome, e a sua descendência a ele pertencia. Oin entrou na Câmara e fez uma reverência. Percebeu a direção do olhar de Balin e disse, Ainda custo acreditar que finalmente o encontramos. As bênçãos de Olê estão sobre nós. Era nosso destino encontrá-lo, meu caro Oin. Nosso pai Mahal de fato nos guiou para a joia de nossa família. Nós dois somos a descendência de Durin em Moria agora. Cabe a nós levar esse legado e empunhá-lo quando necessário para o terror de nossos inimigos. — Disse Balin, colocando a mão sob o ombro de Oin. — Mandaste o corvo com a mensagem que Frar redigiu para mim a Erebor? — Estou vindo da escada do passo. O corvo já está a caminho de Erebor. — Respondeu Oin prontamente. — Ori e os outros também já estão prontos para partir. — Oin, Ori, Lone e mais alguns anãos se prontificaram a fazer uma expedição até o Portão Oeste. Conhecido pelos anãos apenas nas histórias. Agora, se tudo corresse como esperavam, seria uma rota segura para Ereador. Eles tinham grandes planos de comércio para o futuro, usando os dois portões, Leste e Oeste. Mas primeiro precisavam fazer um reconhecimento do lugar e estabelecer os melhores caminhos através das minas. Oin foi o primeiro a se voluntariar para a tarefa. Os outros seguiram seu exemplo, cheios de empolgação. Balin olhou mais uma vez o machado. Depois se virou sorrindo para Oin e disse. — Então vamos nos unir a eles. Quanto antes puderem partir, mais rápido será o regresso. Anseio por saber como está o lado oeste das minas. Eu mesma iria... — Balin é senhor de Mori agora. Interrompeu Oin. — Tua liderança necessária aqui, primo. Deixe essa missão conosco. Ori, Lone e os outros estão ansiosos para ir. — Então não os façamos mais esperar. — Disse Balin animado, seguindo em direção à porta. Oin o seguiu. O vigésimo primeiro salão estava agora com várias repartições nas laterais, que tinham se transformado em quartos. A cozinha era a repartição maior e ficava perto do Arco Sul, aproveitando um enorme duto de ventilação para lareiras na parede que ficava ali perto. No centro aberto, entre as grandes colunas, ficavam as mesas para as refeições e pequenas áreas de convivência. Balin e Oin o atravessaram até o Arco Oeste, onde os anãos da comitiva aguardavam. — Pegaram tudo o que estava na lista? Perguntou Oin assim que chegaram. — Tudo — respondeu Lone. — Verificamos quatro vezes. — Muito bem — elogiou Balin. — Este é o espírito. Que a sorte os acompanhe, meus bons anãos. Balin se despediu, abraçando a cada uma a maneira dos anãos, enchendo seus corações de ânimo e coragem, como era próprio da natureza e liderança de Balin. Depois os viu pegando as lamparinas e seguirem pelo corredor oeste, até as lamparinas se tornarem pequenos pontos de luz e sumirem na escuridão. — Vamos, Gimli. Ainda precisamos pegar a caroça no porto, filho. Glóin berrou do outro lado do chafariz. Gimli estava entretido com várias crianças, ensinando-as como usar os brinquedos que ele e o pai haviam trazido de Erebor para a feira de Vale. Trocaram a carroça cheia de brinquedos e ferramentas por vários alimentos. E enquanto a carroça era abastecida no porto, Glóin e o seu filho Gimli andavam pela feira livre na praça central de Vale. Parando e conversando várias vezes com os vendedores. Os homens de Vale e os anãos de Erebor retomaram as antigas alianças de amizade e de comércio mútuo, depois da derrota do dragão e da batalha que se seguiu a ela. Agora desfrutavam da paz e da prosperidade conquistada. Gimli deu o brinquedo que manuseava para uma das crianças, sorriu e se despediu delas. Depois foi de encontro ao pai contornando o chafariz. Precisamos nos apressar, disse Glóin já seguindo para o porto com Gimli agora andando ao seu lado. O tempo está fechando novamente e os cereais não podem molhar. O dia havia amanhecido cinzento e nublado. E apesar de o sol ter vencido a muralha de nuvens no meio da manhã, agora as nuvens ganhavam força novamente e uma chuva torrencial parecia estar a caminho. Não te preocupes, meu pai, respondeu Gimli enquanto desciam a estreita rua de pedras entre as altas casas. Um atalho até o porto para evitarem a larga e movimentada rua principal que levava até o cais. A chuva ainda tarda a chegar. Está apenas começando a se formar, se meus olhos já não me enganam. E temos a lona cobrindo toda a carga. Se chover no caminho, somente nós e os pôneis pareceremos texugos ensopados. Gimli terminou rindo. E como eu não quero parecer um texugo molhado, sugiro que andemos mais rápido, disse Glóin apertando o passo, sem rir. Glóin trocou algumas poucas palavras com o homem que os esperava ao lado da carroça, enquanto um barco de duas velas saía do porto rumo a Esgaroth, e outros dois eram descarregados do outro lado. Logo, Glóin estava guiando a carroça por uma estrada lateral que contornava os muros da cidade pelo lado de fora, saindo diretamente do cais e terminando por encontrar a estrada principal que seguia até Erebor. Uma garoa fina já começava a cair quando a carroça cruzou as altas muralhas de Erebor. Bofor e Dori vieram ajudar a descarregar a carroça, quando esta parou na frente do grande salão. Escaparam por pouco, disse Bofor quando chegaram. Vi o tempo se formando lá de cima das muralhas, e vocês lá embaixo na estrada, achei que não iriam conseguir. Se fosse por meu filho, estaríamos agora no meio do caminho, parecendo, como ele diz, texugos ensopados. Texugos ensopados! exclamou Dori e desatou a rir acompanhado por Bofor e Guimbo. Glóin ainda não conseguia entender o porquê isso era tão engraçado, mas sorriu enquanto tirava a lona de cima da carga seca e intacta. De repente, todos pararam ao ver Nori descendo pelas rampas e escadarias na parede, gritando com uma mão no alto. Bofor o parou quando passava esbaforido por eles, com a barba, os cabelos e parte da roupa já molhados pela fina chuva. Que pressa é essa, Nori? O que aconteceu? Preciso ver o rei! Nori conseguiu dizer ofegante. Parlin mandou um corvo! Ele mostrou o pequeno pergaminho em sua mão. Eles conseguiram! Expulsaram os orques e retomaram Moria! Mal terminou de falar e todos já comemoravam entusiasmados. Nori viu o rei entrando no salão pela porta nos fundos e correu até ele. Os outros aguardaram ansiosos, esperando a reação do rei e o anúncio do banquete de comemoração. Mas Dain, para surpresa de todos, apenas agradeceu a Nori depois de ler o pergaminho e saiu pela mesma porta que havia entrado. Nori voltou à carroça com um olhar confuso. — Não entendo. Achei que ele ficaria feliz — disse Nori quando chegou. — O rei deve ter os seus motivos, Nori — Glóin apressou-se em dizer. — Venham, vamos descarregar essa carroça e fazer um bom ensopado com essas batatas, cebolas e carne defumada. Com a mudança para o assunto comida, Glóin conseguiu mudar o foco da atenção e das conversas. Mas sabia que precisava falar com o rei o quanto antes e a sós. Ori tomou impulso e saltou de um pedaço de rampa para o outro. Havia muitas partes quebradas nesse trecho das minas. As rampas se encontravam como um labirinto de caminhos, sustentadas por rochas salientes e colunas em arco. Às vezes entravam em túneis, depois saíam para mais rampas e escadarias. Era preciso muito senso de direção para não se perderem. Para sua sorte, isso não havia acontecido. Ainda. Loni tinha olhos aguçados. Yon desenhava, escrevia e mapeava cada parte do caminho. Desde os três portais até as passagens quase destruídas que tentavam transpor agora. Não encontraram nenhum orque. Apenas ouviam o som dos próprios passos quando andavam. E às vezes um gotejar de água quando paravam para comerem e dormirem um pouco. Segundo os cálculos de Yon, já estavam na jornada há três dias. Mori é realmente o maior reino anão. — Nunca dei tão longe debaixo da terra. — Disse Ori numa das paradas de descanso. — É isso que estamos indo para o oeste. Imagina quanto mais longe andaríamos se fôssemos para baixo. Olhou o enorme vão que ficava ao lado do patamar no qual estavam sentados. Por mais que se pendurasse a lanterna na borda, não se podia ver o fundo. Érebor tinha salões profundos e minas muito fundas, mas sempre se via o chão do alto. — Prefiro não ir para baixo — disse Lone olhando da borda do patamar, segurando a lanterna. — Sabe-se lá o que poderíamos encontrar lá no fundo. Fizeram mais uma marcha de várias horas até que passaram por um largo arco que dava para um patamar e uma longa escadaria que descia em seguida. — Tem mais de cem degraus pelo pouco que posso ver — disse Lone. — Não há outro caminho. Vamos descer — anunciou Oin. Desceram com cautela e devagar. Quando chegaram ao final da escadaria, perceberam que estavam num pórtico de entrada, o que os deixou muito animados. — Mais ainda ficaram quando viram os contornos de um grande portão à frente. — Agora só precisamos descobrir como abri-lo — disse Oin avaliando o portão. — Sem fechaduras — falou Lone inspecionando o portão com a lanterna. — Será que teremos que usar palavras mágicas ou algo assim? — perguntou Ori. — Lembro-me de ouvir muitas histórias assim sobre portas de anãos. — Creio que podemos tentar algo mais simples antes de recorremos à magia, Ori — disse Oin batendo na pedra lisa com o punho fechado, testando-a. — E o que seria? — perguntou Ori. — Puxar e empurar — respondeu Oin virando-se para ele. — Vamos lá — comandou já parando num dos lados da porta. Primeiro puxaram, com grupo em cada parte da porta dupla. — Nada aconteceu. — Retomaram o fôlego e dessa vez empurraram. O portão soltou um baque e se moveu para fora com facilidade, permitindo a entrada da luz da lua cheia. Abriram o portão por completo e, ao saírem, se depararam com um pequeno vale banhado de luar, com arbustos e pequenas árvores espalhadas aqui e ali. De onde estavam seguia uma estrada feita de pedra, com uma sebe descuidada, que em muitos pontos já invadia a estrada. Também havia várias pedras soltas e erosão em muitos trechos do caminho. Um riacho corria ao lado da escada, suas águas provocando espumas brancas onde havia pedras maiores. Ondulando, ele parecia feito de prata à luz da lua. Dois altos azevinhos, um de cada lado do portão, projetavam sombras ainda mais gigantescas no paredão de pedra. — Deve ser madrugada. A lua já caminha para o oeste. Disse Oin, ainda extasiado com tudo o que via, assim como os outros anãos. — Ali na frente — apontou Lone. — Onde o caminho parece acabar e a água some? — Deve ser mais um paredão. Poderíamos ir até lá para ver por onde segue o caminho. Oin deixou os outros anãos cuidando do portão, e ele, Ori e Lone seguiram pela estrada. Ao contrário do que pensavam, não havia um segundo paredão, apenas uma encosta, não mais alta que cinco braças. O riacho descia numa cascata e o caminho descia num zigue-zague até a planar, onde se curvava à direita, seguindo depois para o oeste, ao lado do riacho, até os dois se perderem na imensidão das terras de Eriador. A luz da lua lhes permitia ver longe, e as terras ao oeste das montanhas nevoentas eram belas e selvagens, pouco habitadas naquela região chamada de Erequion. — É um bocado de terra — disse Lone espantado, olhando para a vastidão de florestas, campos e colinas banhados pela luz da lua. — É sim, meu caro Lone — disse Oin. — E muito mais há até as montanhas azuis na costa oeste. Elas devem ficar naquela direção — apontou Oin mais para o noroeste. — Essa estrada vai para onde? — perguntou Oin. — Ela vai para a cidade dos elfos. O caminho foi feito por causa do comércio entre eles e Múria. Balen nos contou essa história ainda quando estávamos em Erebor. Lembra-se? — disse Oin. — Agora lembrei. Os orques destruíram a cidade. Só devem ter sobrado ruínas. — Se sobraram — respondeu Oin. — Orques deixam pouca coisa por onde passam. Olhem o que fizeram com Múria. Levaremos muito tempo para expurgar e reconstruir tudo o que eles destruíram. — Mas nós iremos — disse Lone empolgado. — E as portas de Múria voltarão a serem abertas para os povos livres da Terra-média, de leste a oeste. E veremos a glória de Múria como nos dias antigos. Os três sorriram e se voltaram para o paredão com olhos sonhadores. Depois fizeram o caminho de volta até o portão. Quando chegaram, Ori perguntou olhando para as portas de pedra. — Como será que o portão abre por fora? — Só há um jeito de descobrir — respondeu Oin. — Deixou Lone e os outros do lado de dentro e pediu que fechassem o portão, abrindo-o só depois de ouvirem sete batidas de Oin na porta. Esse seria o sinal de que não haviam descoberto o segredo do portão. — Ori ouviu Oin recitar vários dizeres e palavras na antiga língua Nã. Mas a porta nem se moveu. Fechada, ela se misturava tão bem com a rocha que quem não soubesse nunca imaginaria que ali pudesse haver uma porta. — É — disse Oin desanimado. — Creio que as palavras para abrir a porta devem ser élficas. Com certeza eles ajudaram a construir o portão. — Poderíamos pedir ajuda aos elfos da Floresta Dourada — sugeriu Ori. — A única coisa que conseguiria é uma flecha no traseiro. — Você não chegaria a duas milhas da primeira árvore — respondeu Oin cético. — Poderíamos ir sorrateiros — insistiu Ori. — Aprenda uma coisa, Ori — disse Oin se aproximando do portão. — Nunca se és sorrateiro suficiente com um elfo. E bateu sete vezes na rocha. — Oin andava pelos corredores silenciosos de Erebor. Tinha deixado o salão barulhento, onde os anãos comemoravam a reconquista de Moria, com muito ensopado, vinho e canções. Nem haviam percebido quando ele se retirou com uma tigela tampada em cima de uma bandeja. Parou na frente de uma porta, ajeitou a bandeja num braço e bateu com o punho da mão livre, suavemente. — Entre — ouviu a voz de Dain responder. Ao entrar, viu o rei parado, em frente a uma janela escotilha, redonda, olhando a chuva fina caindo lá fora, enquanto a lenha queimava na lareira da antessala do quarto real. Glóin deixou a bandeja sobre uma mesinha ao lado de uma poltrona e parou no centro da sala, embaixo do lustre que projetava sua sombra no tapete colorido que cobria boa parte do chão. — Me dei a liberdade de trazer um pouco de ensopado para vossa majestade, já que não fosteciar como de costume no salão. Glóin terminou com uma reverência, mesmo o rei estando de costas. — Foi muita bondade sua, meu caro Glóin — disse Dain, virando-se com seu rosto tentando parecer sorridente. — A ideia das escotilhas para os quartos dos andares superiores foi fabulosa. Lembre-me de agradecer a Bifor pela sugestão. Ele as viu na toca do Bilbo, o hobbit que veio conosco na demanda do dragão. — Disse Glóin amável. Depois arranhou a garganta e continuou. — O povo pergunta por que não desceste para comemorar a vitória em Múria. — Tenho minhas suspeitas, pois eu estava presente quando Balin lhe pediu permissão para a jornada. Mas ainda pensas assim, mesmo depois da notícia da vitória de Balin? O rei fitou Glóin profundamente nos olhos. — No dia da batalha de Azalnubizar, eu era apenas um jovem e impetuoso anão. Quando vi Azog matar meu pai, a ira me dominou. Eu só pensava em matá-lo e só parei quando o havia feito. Mas naquele momento, eu vi a escuridão de Múria Glóin. E ela é maior do que os orques. Há sombras de medo e pavor muito mais antigas, até mais que o próprio Senhor do Escuro naquele lugar. Recusei-me a entrar e habitar em Múria. E continuo a dizer hoje o que disse a Trayn naquele dia. A sombra aguarda nas profundezas das minas. A ruína de Durin. O mundo precisa mudar. E outro poder precisa chegar. Não o meu, nem o seu ou o de Balin. Para que o povo de Durin possa caminhar sem medo outra vez em Múria. Muitos anãos morreram na batalha de Azalnubizar. E Flóin já descansa com outros de nossa gente, sob a queda do espelhágua. Glóin baixou a cabeça ao lembrar-se das palavras de Nori, listando as vidas perdidas na reconquista. Dain virou-se para a janela e continuou. Temo que esta seja apenas a calmaria. Enquanto a tempestade se forma. Equivalem. E os nossos que com ele estão, sejam tragados por ela. Um enorme trovão iluminou a janela. Seguido por um estrondo que fez o metal da escotilha vibrar. Logo, uma chuva forte começou a cair. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado por assistir.